Seguiu a entrar? Porra, morrer daqui! Eu vi você no calabro, caiu o calabro, caiu o calabro. Por que a gente não deu essa missão antes, véi? E a gente tá voltando. O jogo tá bugando muito, hein, pra te falar a verdade. Esperando. Vai ser desburgo a missão agora. Você acredita em si mesmo? Isso já ficou óbvio. Mas você acredita em alguma coisa além de si? Algo maior que si mesmo? Eu gosto de pensar que sim, mas acreditar não é tão fácil com o mundo desse jeito. Concordo. Mas precisamos torcer pra todo esse sofrimento não ser em vão. Seria muito mais absurdo se fosse tudo à toa. Eu vejo que você se sente incomodado com isso. Mas não entre em desespero. Já é alguma coisa. Eu acho que só não quero olhar pra vida como um constante embate em vão. Entendi. Obrigada por compartilhar isso comigo. Ah, toma. Eu preciso ir, mas... Eu quero te falar uma coisa antes. O que é isso? Olha, eu sei que eu... Nem sempre sei exatamente o que dizer. Mas eu gosto das nossas conversas. Que bom. Também gosto. A gente se vê. Em breve eu espero. O nosso gancho evoluiu, viu? Ele tá nível 3, olha lá, agora. Ah, tá. O meu não dá pra ver. Aperta o i. Olha lá, atrás deu 3, olha. Tá cheio de coisa aqui. Tá uma bagunça danada, velho. Iago ruim. E fiz a aiada, velho. Tinha que dar um gerir, se o quê? Pera aí. Tem aquela do zumbi, de prender o zumbi. Quer tentar fazer? Ver se ela desbugou. Ai, pode, velho. Apera aí, abre primeiro. Ah, tá. Mas ela é chata, né? Não, não, não. Inocência! Só tem que o Rainer tem bom poder, né? Calais, sabe o que era o meu? Se você ficar chegou. Galera roaceira. Perfeita pra gente. Tô de noite, pô. Preciso pegar uma arma. Essa aqui já é. 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 Tá de noite, mano. Vão dormir então. É aqui embaixo. Onde que é que desce aqui embaixo? Não. É ali, ó. Aqui, ó. Pra cá. Cansou de ter um futuro incerto? Nossa, a missão tá chata, viu? Cansou de trem. O botão não pega. Ele era o X que apareceu no... Pra fazer no... Agora é o X aqui. O que é que o X no controle fazia? Deve ser o E. Ah, eu esqueci. Deve ser o E no computador. Vou subir aqui, ó. Daqui eu já vou lá. Ah, tem aqui, ó. Aqui tem duplo. Vem pra cá. Tem um duto aqui. E o jacar lá. Olha isso. Essa tela é muito louca, mano. Ele fica tipo assim ó, joga de jeito Cheguei Quase morri Ah não, ele tem que matar esses caras de novo Correu Eu tenho um zombie Não, tá vindo dois Eu tenho um É isso Vai, vai, vai Vai Não é possível, gente Acho que é porque a solução pra fazer de dois tá meio complicado Será que um tem que ficar aqui, o outro tem que ficar lá Deixa eu jogar aí pra abrir Assim Tô batendo zumbi Eu tô usando o putão Vai ver isso aqui, vem aqui, tem um monte aí ó Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eles vão entrar, vai, vai Vem cá no putão Vai tentando Vem, vem Vem, vem 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 Não, mas você não fica aí, você fica depois com o zumbi Tem que ser quando o zumbi tá lá dentro Vem 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 só dois né não, tem que ter quatro achamos mais três não vai eu matei sem querer eu apertei o direito eu não sou o... ai, apareceu apareceu? é o F deu? deu como? apertei F caramba não apertei F não deu certo é porque tem que aparecer né o jogo quis contabilizar tinha quatro lá na hora que quer ela é uma boa médica ah não que diabos ah não que diabos você ta ai ainda? cheguei já na bruxa olha a porta espera 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 eu não dou conta de jogar esse jogo andando não você me desculpa eu ia voar só que eu caí você não viu que eu caí? se eu for andando nossa voltei e já prendi os mordedores e como foi? as armadilhas são bem boas excelente vai ser bem útil quando eu tiver que entregar grandes lotes de remédios então boa você foi muito bem eis a sua recompensa tem outra missão com ela tem outra missão com ela algum novo pedido? acabo de ficar sem um ingrediente fundamental para amenizar e reparar queimaduras graves manda prender zumbi não parece importante bastante preciso do tecido de um fugitivo mas um fugitivo comum não vai servir não vai servir felizmente um espécime adequado foi avistado aqui perto eles tendem a preferir os telhados então cuidado onde pisa entendido é um negócio que espera ai vem de nada de interessante não vendei isso aqui mesmo vendei isso aqui mesmo não vou usar mais pronto ah você comprou sucata? vou comprar também lá pede sucata pede algo mais que eu esqueci o que que é lata? não sei para criação de arma entrei tudo vou comprar lata também dinheiro a gente tem quanto? doze? não tem quarenta e um mil eu acho que é só de item que eu vendei ali espera ai amor essa é a outra dela vamos lá que deslocado com esse? essa é a outra mas vai eu to no chão e aí é do mesmo eu acabei de voar não pode você voa calma verdade uai eu pulei usei a corda e certeza é fácil brilhante tem um cara aqui é E aí E aí e aqui ó investigar e pegadas aqui e e e os rastros e de rastro vermelho aqui e não tem como é te esperar não você tá no lugar nada a ver amor e eu tô se contei poucos medos e conta nadar e vai deu a volta né porque tudo E aí E aí E aí E aí e pronto Será que foi Aqui ó, por aqui, mais pegada, mais pegada pra cá, mais pra cá. Agora fodeu, eu acho que é ali ó. Achei, pô, vai na rua. Eu acho que é um intruso aqui! Olá! Que legal! Retalizar a porta, né? Não dá pra não fazer isso não. O que é isso aqui? Faca de remesso. Olha aqui o bicho aqui ó. É, atualizado. Aí joguinha, saindo bugando é bonitinho. Meu Deus, onde que eu caí? Trouxe as amostras de tecido que você precisava. E em ótimas condições, como se o cirurgião as tivesse removido. Essa aqui já é a terceira, né? Eu já escolhi muitos animais durante o meu tempo como peregrino. Não tem como duvidar. E agora, a sua recompensa bem merecida. Vamos ver o que que ela ganhou. Aba 3. Nossa. Aqui mesmo. 250 de dinheiro e o item lá de atrair os bichos. Tem mais outra. 50. Tá ficando sem alguma coisa? De fato. Mais um momento, por favor. Não, eu aguento. Agora, pegue aquele ungüento e esfregue nos braços do seu marido na lua cheia. Seu sofrimento deverá ceder no alvorecer do segundo dia. Obrigada, Baba. Que loucura. Na lua cheia. Sem querer ofender, mas isso aí parece conversinha pra boi dormir. E sair à noite é perigoso. Escutir. Quieto, Corvus. Uma mente fechada não pode ser aberta com ameaças de violência. Muita coisa é muito legal. A lua cheia pode ser vista pela janela. É o suficiente. E você, quer outra caçada ou não? Uma criatura rara foi avistada. Traga-me o seu baço e fígado. E apenas o baço e fígado dessa criatura única. Como é que eu vou reconhecê-la? Não se preocupe. Você com certeza vai saber quando a avistar. Ah! E ela não vai estar sozinha. Esse soco do Lázaro aqui é foda, hein? Dando do cão, velho. Vamos ver onde é que é que tá. Vamos lá no outro mapa. Quer viajar ou não? Eu vou lá mesmo. Tudo bem, hein? Não é, velho. Eu vou lá mesmo. 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 Aqui ó. Deixa eu te ensinar. Oi. Aqui ó. Quando você correr. Você corre duas vezes. E vai apertando o V, você não solta o W nem o Shift. Ó, o S nem o Shift. Apertei W, velho. Fui lá pra baixo. Eu vou atravessar o Ritter lá mesmo. O que mais a gente fica aqui é bonito, mais vai demorar pra fazer o tempo. O que mais a gente fica aqui é bonito, mais vai demorar pra fazer o tempo. Um soco só, velho. Um soco só, velho. Mãe! Mãe! Desliga o campo não tem esquiva! Não precisa esquiva! Não precisa esquiva! Isso! Boa! não dá para esquivar o meu boneco tirou esse tranquear atrás eu vou jogar esse botijão de gás nele cuidado hein mas como é que pega ai ai não soube pegar eu vou jogar fogo nele tá dentro pegando fogo bicho opa vai a droga vai a droga vai a droga vai a droga morreu porra pega ai o corpo dele aqui tá cheio de item que eu matei vem cá pra você ver ai as bolsinhas aqui ó aqui ó é o corpo do zumbi que fica pra ele não conectar pronto deixa eu ver aqui tem que entrar quer passar nessa aqui pra ver é amarelo ali pode esse mapa aqui tá vendo amor esses pontos aqui olha esses pontos aqui é desconhecido então mas eu passo igual aqui em cima do prédio aqui eu acho que eu já liberei vários eles estão voltando eu vou passar no arquiponto lá a última vez amor só te mostrar olha olha aqui pra ver ai esse barco ta morrido ai isso aqui não vai funcionar que que some olha agora apreceu Aaaaaaa a roupa do amarelo Não tacou o guincho Amarelo, onde que é isso? É por aí, deixa eu marcar pra você Onde é que tá aqui no meio? Vou só descer aqui do Parapente Ih, ele tá... Ih, ele sumiu Deixa eu ver, não Não, ele tá aqui, ó Ali Nessa parte aqui, ó Da igreja ali, mais ou menos Procura um bicho lá Mais ou menos ali, né Aqui, eu abri aqui pra você ver Olha lá, ó Cadê? Tá vendo? Onde que eu tô? Você tá longe com borra? É lá na igreja, naquela área da igreja ali Mas aqui Acho que não quero mais ser um campeão Ou não Ahm, não Não... Fica Ahm... Ih, que eu vou... Ahm... 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 Eu já liberei, velho Ah, dei amor Ah não, véi Eu não vi que meu negócio tava vazio É mesmo, você tá da igreja? Mas olha pra você ver na quest, tá escrito Pra achar o cara aí Uai, os caras então tá aqui Eu acho que vai ter que liberar a parte da missão Então, deixa eu marcar a outra É o que é isso? Não, nem não Pedeu, tamiz Nem não, mano Vai naquela lá que você tinha ido Nesse aqui, tá vendo? Nesse ponto de agação aqui Lá embaixo, na amarela Tá, peraí, deixa eu só O que? Não, pode ter descombração ali Aqui embaixo Onde é que você tá, mano? Tá gostoso Amor Amor Aqui tem aquela missão, ó Aqui onde eu tô Vem cá, amor Vem cá, amor Consegue vir cá, anda que eu tô? Sim Aqui tem aqueles negócios de... Eu não sei se eu pegar vai abrir pra você Não, mas tá lá em cima Quem quer abrir aqui, pra ver? Não, se você abrir eu não pego não Tão subindo aqui, é prédio ali, ó Deixa eu marcar pra você E vir voando daqui Nesse prédio ali Nesse negócio aqui só pra me voar Você faz do jeito errado, ó lá Você pular, você gosta de cineia Você parada, joga corda Ixi Aqui nesse palhaço Calma Não, o que tá marcado É, não queria ir Não, o que tá marcado Tô falando sete vezes, é Ela tem que subir nele Não, é aquele ali Não, o que tá marcado Tô falando sete vezes, é Ela tem que subir nele Você conseguiu voar pra aí? Amor, acho que pra pôr os negócios, você não paga nada não É, eu falo Só curar minha vida aqui, que aí dá certo Nossa senhora É, não, mano, não dá pra te esperar não Espera, eu vou Ai, você não veio aqui, aonde é que você já tá Eu consegui vir pra cá Não é pra ir Aqui tem lugar pra subir Não tem, mas é só pular, né Essa demora que eu falo Amor, tessa Calma, eu vou chegar, eu espero Tô esperando Não tem Não tem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Eu estou apenas curiosa para saber se você encontrou outra criatura sobre a qual recebi informações. Não importa, eis a sua recompensa. Eu não tenho mais caçadas para você no momento. Você se portou muito bem e espero ter mais trabalhos em breve. Valeu. Então, qual é a do Corvus, hein? Vocês são um par estranho. Corvus salvou a minha vida. Ele interveio durante um assalto violento. Ele vem sendo o meu protetor, desde então. Hum, entendo. Acabou. Não, mentira, tem a... Vem cá. Os armários estão cheios agora. E eu não preciso que você casse nada no momento. Talvez mais tarde. Teste de pessoa e interesse. Teste de pessoa, deu? Podem fazer? Você vai onde está? Um teste, eu sei que... Podem fazer? Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Uou, o NTC ta chegando, é, calma ai, logo nessa frente aqui ó, vou parar nela, consegue ver ai? Dimei e aí, não pôs. E aí? a zona já era a zona já era dormi de novo mas olha o horário talvez já 5 da manhã agora sim agora é a missão do jogo não dá não dá ó, tem uma casa pra liberar aqui liberei vamos pra cacete eu vou até na floresta tem engancho? não sim beijo 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 É você. Eu lembro de você, do bazar. Vai vir? Calma, tudo não achando. Aqui? Vai ficar marcado ali, amarelo. Tem, tem que entrar, não tem? Tem uma entrada. Vai vir aqui embaixo? Aqui embaixo? Fica central. Eu senti que nossos caminhos iriam se cruzar cedo ou tarde. Você remendou o Barney, né? Ele choramingou como um bebê quando viu a agulha. E aqueles renegados? Por que estão atrás de você? Provavelmente pelo mesmo motivo que você. Para acessar o banco de dados do EGS. O que você quer tirar disso, Aiden? Por que está arriscando tanto? Eu estou procurando minha irmã. Sua irmã estava no EGS? Não, ela era uma prisioneira. Não a vejo há 15 anos. Uma prisioneira? Você quer dizer que ela era uma cobaia? Eu não sei o que eu vou descobrir. Ela é a única família que eu tenho. É a única resposta para o que o Waltz fez com a gente. Waltz? Ele prendeu a gente lá. Tinha um hobby de fazer experimentos em crianças. Você sabia disso? Eu não era uma médica tão importante, Aiden. Sinto muito. Quer saber algo mais? Ou podemos ir? Como está planejando botar a gente para dentro do observatório? Olha, tem um túnel de segurança dentro do complexo. Ele foi fechado há muitos anos. Me dá a chave, Aiden. Tem certeza que a chave funciona? Sempre funcionou. Talvez o problema seja que o prédio está sem eletricidade. Tem mais algum jeito de chegar lá? Depende do quanto a gente está preparado para arriscar. Muito, se você quer saber. Tá bem. Então vem comigo. Tem uma coisa para te mostrar. Tem uma coisa para te mostrar. Tá vendo aquelas cúpulas? Claro, mas lá está entupido de componentes químicos. O EGS tinha uma solução para isso. Quando eles criaram o modificador genético THV, eles tiveram que proteger os funcionários da exposição. Pera, THV o quê? Os componentes químicos. São inibidores. Vacinas que protegeriam os funcionários por algum tempo dos gases. Felizmente, eu ainda tenho duas doses. Senti que um dia elas seriam úteis. Ah, elas devem valer um bom dinheiro. Elas são extremamente raras. Por enquanto, só precisamos de uma. Para você. Pera, você não vem? Não, eu vou te encontrar. Mas primeiro eu gostaria de restaurar a energia do prédio. Sabe, eu... Tenho ataques de pânico quando eu estou em espaços apetados ou no escuro. Agora você deve me achar uma covarde. Nem um pouco. Acho que tem que ter muita coragem para vir aqui. Então vamos nessa. Quando você chegar lá, primeiro restaura a energia. Aí eu vou poder me juntar a você. Estende seu braço. Lembre-se. A vacina te protege dos químicos por um pequeno período de tempo. Não dá para eu tomar a outra também? Não, não ao mesmo tempo. Esse negócio é muito forte. Vá o mais rápido que conseguir até a menor cúpula e de lá para a mais alta. Você vai encontrar uma porta para dentro. De lá, você deve estar seguro. Depois vai direto para o bloco B. Lá você vai encontrar o disjuntor principal do prédio. Assim que você religar a eletricidade, a porta de segurança vai destravar e eu me encontro com você passando pelo túnel que eu te mostrei. Agora vai. O inibidor está agindo. A gente está anti-químico, então. Bem mole. O inibidor está agindo. 28 segundos. Mão funcionamento do disjuntor principal do bloco B. Mudeu. Tem tempo. De novo. Verônica, consegui passar pelos componentes químicos da primeira cúpula. Ótimo. Agora segue até a segunda. Asso-força, uma escotilha, qualquer coisa que siga para o subsolo. Beleza. Opa, tem arma aqui. Nossa, está lá embaixo. Ô, Verônica, encontrei a entrada. Por enquanto, tudo bem. Falando nisso, como você conhece tão bem esse lugar? Eu estive aqui só uma vez, há muito tempo. Mas eu tenho boa memória. Parece útil. Bom, às vezes é uma maldição. Não funciona. De verdade. Hum? O cara não funciona. Como não? Ei, funciona não. O cara não funciona. O cara não funciona. O cara não funciona. Sim, que jogo... Ah, não, velho. É quando demora muito, eu vou, velho. Eu vou olhar desse jeito, né? Verônica, tem uma horda de infectados aqui. Meta. Tinha esperança de que agora estivesse vazio. Bom, não tá. Eu não sei se eu consigo passar. Usa a lanterna no V do seu cinto. Isso deve mantê-lo sob controle. Só não para, Aiden. Ele. 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 Ah, acabou a minha lanterna. Pula, Aiden. Opa, meu Deus. Ah, agora estão todos dormindo. Opa, meu Deus. Opa, meu Deus. Ele. tá agabum pulando nisso, tá pegando os corpos aqui que eu matei vem cá pegar os corpos, deixa isso aqui volta a arma mais um aqui que massa velho, deixa eu matei ele tem um baú aqui ó nossa, um item branco né, pelo menos deu o card de ferramenta, eu nem lembro o que se faz queime, queime não é item item aqui tem um grande grandão aqui eu sei que é ir, mas eu tô verônica, eu consegui, liguei a eletricidade ótimo, o turno é de segurança, vou tentar pegar o elevador pra te encontrar esse lugar era uma baita colônia, cheia de infectados, mas eu me livrei deles eles também eram pessoas, Aiden, merecem respeito Aiden? O que? O que tá acontecendo? O elevador parou a energia entendi, acho que queimou um fuzil, tô checando tá tá não se preocupa, eu vou consertar por favor, não me deixa aqui não fica com medo, tá bom, é rápido não me deixa aqui, não me deixa aqui tem um tipo ele não tá aqui qual coisa é fácil assim? meu Deus, por favor me tira daqui é só trazendo aqui, olha venha do céu eu tô trabalhando nisso só me tira daqui me tira daqui Não estou aqui, Verônica. Tente respirar, devagar. Não me desça daqui! Não me desça daqui! Gritar não vai adiantar nada, a não ser atrair... Verônica, a energia voltou. Tudo bem? Verônica, eu te encontro nos elevadores. A aberta é esse aqui. Bem que esse aqui é um burro. A aberta é um burro. Ei, você está bem? Viu? Eu te falei que vai ficar tudo bem. Sou. Entra. O banco de dados. Onde fica? Me dá um segundo. Embaixo da gente. Ainda mais fundo que isso? Mais seis andares descendo. Puta merda. Você sempre foi claustrofóbica? Sério? Por cerca de dez anos. E o que aconteceu depois? Aiden, pelo amor de Deus! Dá pra gente não falar sobre isso agora? Isso é bem moderno. Antes do EGS, este complexo era dirigido por militares. Eles usavam pra monitorar ameaças, ataques de míssil, esse tipo de coisa. Por isso que eles chamavam de observatório. Então o vírus veio e foi o fim. Caramba, que história. Eles chamavam lugares assim de testemunhas da história. Ótimo. Tudo escuro de novo. Espera aí. Eu vou tentar pensar num jeito. Se tinha eletricidade aqui, a gente pode usar pra iluminar todo o andar. Eu preciso da sua ajuda para reabastecer o meu estoque. Então... A gente tem que abrir essas portas de algum jeito. Talvez do outro lado. Faz a eletricidade funcionar. Eu não sou fã do escuro, lembra? Tá meio apertado aqui. É, vai escolher. Não entorno mesmo. Isso nem é por favor. Não entrada. Não entrando aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chegou? Não. Achei até aqui. Isso. Isso. Verônica, está tudo certo aí? Tudo o que eu quero é chegar nesse banco de dados e cair fora daqui. Você está indo bem, continua falando comigo. Por que está me ajudando? Sério, você está se arriscando fazendo isso. Eu prometi que te ajudaria, né? Beleza, entendi. Aguenta firme, eu vou para aí o mais rápido que eu puder. Valeu. Outro bau aberto aqui. Abriu outra porta. Ah, é aqui que liga. Interessante. Ótima decisão. Regirecionar o circuito. É, salvou a minha vida algumas vezes. Verônica, e aí, vamos indo? Sim. Vamos acabar com isso e depois cair fora daqui. Por aqui. O computador principal está ali. Finalmente vai saber o que aconteceu com a sua irmã. Ela é tudo o que eu tenho. E os seus pais. Eu não lembro disso. Sabe como é que segura o extintor? Como é que pega? Nós formamos uma boa equipe. Sem ela é tipo... Cara, nem sei. Você não sabe... Bom... Eu não sei quem eu sou de verdade. Somos todas pessoas diferentes do que éramos há 15 anos. Nós todos nos perdemos. Está trancado de novo. E agora? O terminal está inativo. O sistema de segurança isolou essa área. Eu estou nessa. Tive uma ideia. Tente encontrar a sala dos oficiais. Tem uma mesa de segurança. A gente pode tentar operar a tranca das portas de lá. Deve dar para você usar a sua chave do EGS nela. Você conhece mesmo esse prédio muito bem. Por favor, insere a chave e seleciona desbloqueio de emergência na tela. Vou te explicar tudo quando a gente terminar. A mulher trabalhava aqui. A casa, a segunda casa dela. A casa, a segunda casa dela. A casa, a segunda casa dela. Tem uma luz. E aí, Ned, funcionou. É, mas talvez a gente tenha outro problema. Eu tô preso aqui, tenho que achar um jeito de sair. Como é que eu te ajudo? Eu acho que não, só fica aí onde você tá. O que você tem de gazuza, velho? Para de abrir baú nesse trem. Tô bom de fora. Vai, bom de fora. O que você tem de gazuza? O que você tem de gazuza? Mentira, aqui tem outra grade. Não, mãe, que é da missão, porra. Cancelou? Cancelou. Vai para a direita, né? Não, mãe. Você viu lá, quando tava mexendo? Lá pra que lado tava mexendo aí? Não pode tirar de lá, não. É, por aí. Pronto. Agora eu já abri muitas caixas dessas. Eu se abri. Não, você foi totalmente errado aí. Eu se abri. Aprendava aqui, você veio pra cá, você veio pra cá. É, abriu muitas coisas, né, no jogo. Então tá, não é necessário. Doutora Verônica Ryan, diretora, departamento dos laboratórios de campo. Uma médica sem importância do EGS, o caralho. Ela tá mentindo. Parece ser o escritório da Verônica. Será chefe? Você não foi honesta comigo, Verônica. Eu falei da minha irmã pra você, só... Esse garoto... Será que é o filho dela? Aiden. Que engraçado. Parece que tinha outra Verônica Ryan, diretora do departamento dos laboratórios de campo. Eu ia te contar. Por quê? Você tá me ajudando? Tá trabalhando pro Waltz? Waltz? Não, nunca. Nem agora, nem na época. O Waltz tinha a própria equipe. Mas você sabia dos experimentos, como eles usavam crianças? Eu e a minha irmã. É por isso que eu tô aqui, Aiden. Eu. Eu não consigo esquecer o que fizemos aqui. Que nós te decepcionamos. Todas aquelas crianças sofrendo e nenhuma cura pra isso. Cura? A gente tinha cinco anos, porra! Crianças pequenas têm imunidade natural ao vírus. Nós vimos uma correlação entre idade, desenvolvimento cerebral e severidade da infecção. Foi por isso que eles testavam em vocês. O EGS, o mundo, precisava de vocês. Vocês eram a nossa única esperança. Sinto muito. Então, você tava envolvida naqueles experimentos? Não. Os testes em crianças eram todos realizados num laboratório. Aqui nós reuníamos os dados e compilávamos a pesquisa. Eu tava aqui quando tudo aconteceu. Membros da equipe começaram a se transformar e as coisas rapidamente saíram do controle. Um por um, estávamos trancados aqui dentro. Nos esgueirando por esses corredores escuros e túneis de ventilação. Meu filho. Ele tava aqui comigo. Paul. Ele tinha cinco anos na época. Três de sete propagandas. Sete de uma vez. Vamos. Temos coisas a fazer. Sete? Quem fica vendo? Vamos. Médica aqui. Tôs bom. Tôs bom. Tôs bom. Tôs bom. Então, vamos entrar? Espero que você encontre o que procura. Todos os dados do EGS estão aqui, Aiden. A diferença do céu para o meu. Vá lá. E vai ter aqui as memórias. Ai, ai. Vamos lá. Verônica, o que está acontecendo? Fala comigo, Verônica. Você está bem? Parece que ativamos um alarme. Procedimentos de descontaminação. Isso não pode ser bom. Não é. Descontaminação química, mortal. Por que a gente para isso? Eu não sei. Verônica? Verônica! Não tem nenhuma calma. Verônica? Não consigo parar. Faz alguma coisa. Estou pensando. Pensa mais rápido. Já está. Inibidores. Ainda tem um. Você vai ter que achar um para vocês. Alguma ideia de onde procurar? A sala de controle. Talvez tenha alguns lá. Vai, procura a sala de controle. Descontaminação primeiro para começar. Acha uma rota para cima. Rápido. Sala de controle. Subindo à descansa. Agora eu esqueci de novo. Aiden! Morreu. Aiden? Aiden? Está tudo bem? Estou. Estou. Eu usei o inibidor. Graças a Deus. Acho que estamos seguros agora. Bom ouvir isso. Pronto para conectar? Cara, é sério. Vai logo. Cruza os dedos, Aiden. A hora da verdade. Merda! Está quebrado. Não, está de zoeira. Estou. É só um sistema antigo. Espera um pouco. Me dá a chave. Autorização concedida. Tem uma lista de pacientes e funcionários. Quem é que você quer checar primeiro? Procura por Mia. É a sua irmã? Isso. Nada. Impossível. Ela estava aqui. Comigo. Estou procurando. Sinto muito, Aiden. Nenhum registro de uma paciente chamada Mia. Porra! Isso é impossível! Procura pelo meu nome, Aiden. Aiden, tem uma entrada sobre as crianças mais novas. Ano 2020. Aiden Caldwell, é o seu sobrenome? Bom. Agora é. O que disse? Informação confidencial. Só uma nota. Perigo. O paciente tem alta tolerância para a substância. Realizada a maioria dos testes. Resultados exemplares. Aiden, está tudo bem? Sim, eu acho. Mais alguma coisa? Não. Isso é tudo. Waltz. Checando. Uma entrada. Estudos clínicos. Substância 1354. Estudo abandonado. Todos os pacientes dispensados do centro. Procure por todos os nomes. Os pacientes dispensados. Todos eles? Sim. Ah, merda. Nada sobre onde eles foram parar? Ou sobre a substância 1354, sei lá. Sinto muito, Aiden. Tem mais. Espera aí. Tem mais. A substância também foi testada em infectados. nas instalações do EGS pela cidade. O projeto foi desenvolvido e supervisionado pela X-13. Mas foi cancelado. Assim como a X-13. Mais alguma coisa sobre essa X-13? Aqui? Duvido. Mas ouvi falar dela. A X-13 era uma central de operações do EGS. E a substância? Você sabe o que é? Tem tantos testes e estudos clínicos, Aiden. Vou procurar no banco de dados por essa informação. Tem algo errado. Como assim? Aqui diz que o procedimento foi iniciado. Outro procedimento? Tô procurando... muitos dados. Começou e parou... há 11 anos. Recomeçou alguns dias atrás. Na X-10. Também tem um mapa. Tem vários locais marcados, incluindo o observatório. Mas o que isso significa? Eu não faço ideia. Mas... Alerta de intruso. Alerta de intruso. Alerta de intruso. Infectado? Eles devem estar aqui em algum lugar. Encontriam! Eles devem ter seguido. Não temos tempo. Rápido, pega a chave. Se esconde e se tranque em algum lugar. Eu vou lidar com eles. Aiden. Não sabemos quantos eles são. Eu dou conta. Eu preciso sair daqui. Como dá. Om você vai abrir o civil palco. Aceiteira. Seja parte a conquistar. Teste serãotieri. Seja parte a conquistAreis. Ah, todos furtivos. Verônica, você está bem? Sim, mas eu tenho más notícias. Essas localizações no sistema do EGS parecem ser alvos. Carga nada. Alvos para ataques de míssel. Ataques de míssel? Do que você está falando? O protocolo de segurança. Temos pouco tempo. Tudo para ver. Escuta, Riverend e Garrison estão marcados. Isso fica no Central Loop. Tem gente morando lá. Você tem que avisar o Frank. Ok. Ok, pode deixar. Frank, Frank, sua vizinhança está marcada num mapa tático. Manda as pessoas saírem daí. Ok. Não dá para explicar. Só tira todo mundo daí, Frank. Como eu posso avisar eles, Aiden? Eu não tenho como enviar uma transmissão de emergência. Eu vou tentar alcançar o máximo de pessoas possível. Cacete. Abre logo essa porra! Espera aqui. Eu vou tentar passar por eles por cima e tirar eles dali. Você está seguro aqui? Eu ouvi muito de você. Eu posso dizer que eu sou seu fã. Ah, é? Você quer um autógrafo? Vou te rasgar no medo. Vou pintar as paredes com a sua tripa. Aiden, Aiden, eu estou presa. Eu não gosto nenhum pouco disso. Espera aí. O que é que eu estou preso com a perna do cara? Parece que o foco aqui não finaliza não, amor. Eu sou. Hã? Inglês, né? Ele é muito forte, né? Verônica? Você está aí? Verônica! Fala comigo! Eu fui embora, Aiden. Tá, tem que ir aqui. Eu me senti presa lá. Beleza. Cadê você? Eu fui em direção aos elevadores. Eu... Verônica, o que está acontecendo? Tem alguém aqui, Aiden. Ah, não! Não, não, não! Verônica! Ela estava aqui, Aiden. É o rádio dela. Encontra aí, Aiden. Vocês ouviram o chefe? Tergulando! É que é essa? Rápido! É uma emergência, senhor. Tem. Não usa elevadores. Puxa, se dirigam à saída mais próxima. Droga! É uma emergência, senhor. Tenha um carro. Não usa elevadores. Não usa elevadores. Se dirigam à saída mais próxima. Aiden. Aiden. Wolves. Ele está aqui. Vão me achar logo logo. Tem cara aqui embaixo. Não vai dar luz. Por favor. Tem alguém aqui. Verônica. Aguenta aí. Verônica. Fala comigo, aguenta firme, Verônica, eu tô chegando, deve ser, aí ó, futura, não vou abrir essa caixa não, não vou abrir nada que presta. Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? É só o sangue, hein? Verônica, corre pra fora! Xê é bravo. Vigiliano é ele? Uhum. Esse aqui ficou pra trás. Verônica, foge! Me dá a porra da chave! Dá pra mim! Ah, ele tem a chover. Corre, eu vou segurar ele. Pra que precisa dessa chave, otário? O que você fez com a minha? Coisa aqui. Morreu muito fácil. Ela sim. O que você fez com a minha? Não sei. Ele tem uma chave. Você devia ter morrido há muitos anos. Do 3 hits. Aiden, aguenta firme. Você vai ficar bem. Aguenta firme. Aiden. Não tem problema. Aiden. Não. 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 Ah, 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 ah. Caralho, mano, desmagoou a mulher com a minha mulher. Oh, braço, perdão. Verônica, oh meu Deus, não. O que você fez comigo? Eu te mostrei a verdade. É tarde demais. O que é isso, mano? Aiden, Aiden, cadê você? Aiden. 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 Ei, Aiden. Ei, Aiden. Ei, Aiden. Ei, Aiden. Ei, Aiden, não tem sinal aqui. Ei, Aiden. Rápido, debaixo do entulho. Ele tá aqui. Aiden, fica comigo. O Otis pegou a chave lavando. Merda, Aiden, isso é pesado. Ai, quase lá. Ai, aguenta firme. Aguenta firme. Ai, você voltou. Graças a Deus. Você precisa parar de fazer isso. Me deixou preocupada e isso é algo que eu não faço. Fica longe de mim, Lawan. Uau. Não é como se eu estivesse esperando flores. Mas por te tirar dos escombros e te carregar até aqui nas costas, pelo menos um obrigadinho seria bom. Você não entende, Lawan. Eu... Você o quê? Eu... Eu matei a Verônica. O quê? Eu matei ela. E não foi só isso. Eu tô virando... Eu vi o cadáver da Verônica. Tava totalmente estraçalhado. Você não... O Otis me falou que a Mia tá morta. Eu tenho que ir embora daqui. Eu sou uma ameaça se eu ficar... Pra todo mundo. E se ele mentiu pra você? E se a Mia estiver viva? E mesmo se não, você não matou a Verônica Aiden. Não foi você. Repito, não foi você. Se essa transformação for por causa do Waltz, então vamos fazer ele consertar. Entendeu? Vou te ajudar. Como? Tá com medo de ficar sem as perna e braço, não? O Waltz criou os inibidores. Ele deve saber como neutralizar os efeitos. O quê que é isso? Fala sério. Provavelmente outro prédio colapsando. Meu Deus. Vai! O carniceiro. Terminou o que começou onze anos atrás. É o Waltz. Ele usou a chave e foi assim que tudo começou. Do que você tá falando? O Dylan não queria que o Waltz pegasse a chave do EGS. Ele sabia que a cidade toda ia estar em risco. O Waltz pegou a chave da Verônica e escapou. Parece que ele precisa dela para outra coisa. Agora você entende? Você precisa impedi-lo. Ele e o Williams. Não importa o custo. Lawan. Eu não consigo controlar minha transformação. A qualquer hora eu poderia... Quando você sentir que vai acontecer, fica perto de uma luz do V. Sozinho eu não posso impedir eles, Aiden. Ok. Ok, vamos acabar com eles. Agora você tá falando como o Aiden que eu conheço. O Jack Matt tá te procurando. Parece que existe um modo de entrar na Fortaleza. Vai pro navio, reúna mais informações. Eu... Tenho que ir pro Olho de Peixe conferir os feridos. A admissão do jogo é boa, né? E o Frank... Ele saiu pra avisar as pessoas antes dos mísseis atingirem. Dizem que ele se feriu feio. Olha o azul, o seu do meu ali. Ah, agora já era. Aiden, ninguém pode saber sobre a Verônica. Lembra disso. Eu sei que não foi você que fez aquilo. Mas o Jack, os pacificadores, eles não vão dar a mínima. Eles não podem parar a gente. E não vão. Não vão. Não vão. Já é 4 e meia. Vamos ver, tá? A gente tá atrás de tudo. Mano. Olha isso aqui fora. Você perdoou como que usa o combo? Depois não sai a arma aí, né? Uhum. Ah, essa aí já tinha. Tem que pôr nas outras. Aperta o I. Tem que ter bloco. Olha lá. Aquela ali, ó. Vai na 6. Vai aperta o C lá. 6? Essa é level 6 aí. Ah, level 6. Eu achei que era... Eu falei aperta o C. Não era que eu falei pra clicar. Você coloca nela aí. Você só tem esses dois que você criou. Cina de baixo. 2 choques. Eu acho que você vai ter que colocar de novo. Que não vai salvar. Vai sair agora, vai. A missão ali sumiu da igreja de vez. Agora tem missão dela agora. Agora tem. Vou só teleportar pra cá pra ver se salve essa configuração aí que você fez. Deixa eu puxar. C'estime. Tchau. 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 Obrigado.